Ele tinha uma paixão por estudar e pesquisar uma série de temas, mas ele nunca foi uma pessoa que quis guardar esse conhecimento para ele. Eu acho que isso é uma coisa que está presente na vida dele de diversas formas, não só na obra artística dele como artista, mas também no trabalho dele como curador, como pesquisador, como professor. Ele era uma pessoa de uma inteligência aguda, de uma dedicação e entusiasmo total, não somente pelo trabalho dele, mas também pela vida. Ele tinha uma determinação muito grande. Isso passava uma segurança para quem convivia com ele muito interessante, porque as pessoas não tinham dúvidas, queriam se ligar a ele, se associar a ele, porque ele passava uma certeza daquilo que ele queria fazer. Mais do que um ativista político, ele é um ativista da arte. Eu acho que era interessante separar essas duas questões, porque eu acho que ele é uma pessoa que é um ser político, muito consciente das coisas fundamentais para a liberdade humana, e lutava por isso, mas ele lutava através da arma que ele gostava e que ele conhecia, que era a arte. Ele visualizou os artigos numa marinha que todo mundo poderia entender, todo mundo poderia entender. Então, eu acho que o que ele fez foi traduzir essas ideias e princípios importantíssimos, mas extratos, no dia de dia do povo. Depois de 30 e tantos anos, a gente poderia ver o trabalho dele com o mesmo olhar, com a mesma importância, com a mesma vibração que ele trouxe aí na primeira mostra dessas obras. Ele consegue facilitar a receptividade, a compreensão de um fundamento tão essencial para os seres humanos, não importa onde. Os desenhos, os símbolos que ele utiliza para ilustrar cada artigo, eles são símbolos... Eu diria que, em grande medida, eles não são limitados por cultura, porque eu acho que pessoas de diferentes regiões do mundo, com diferentes formações, vão captar aquele símbolo que é a ideia forte daquele artigo em particular. O que eu acho fantástico é que gerações e gerações de pessoas que visitam a ONU, que visitam a sede em Genebra ou que visitam a sede em Viena, venham a conhecer esse trabalho. Provavelmente, não existe nada mais importante além dos 10 mandamentos que o mundo tem hoje para manter justiça, para manter paz, para manter respeito aos seres humanos. Pega o apreciador de surpresa, porque o assunto é muito pesado, o assunto é muito sério, mas a maneira de ver esse assunto é muito mais acessível, tanto por crianças como por adultos, como por adolescentes. Cada um encontra na arte dele, seja nas cores, seja nas figuras, seja no movimento, seja nas letras que ele esculpia. Cada uma das letras era esculpida por ele no texto. O recurso de apoio que a gente era para ter para montar a exposição não veio na medida que era necessário. Então acabou que o Otávio e eu ficamos lá fisicamente montando a exposição. Ele me deu de presente o cartaz e deixou uma dedicatóriazinha, que é muito do estilo dele, onde ele fala alguma coisa do tipo direitos humanos para cá, direitos humanos para lá, mas quem acaba pendurando os quadros é sempre a gente. Que é meio uma metáfora para a vida. A gente tem que discutir as coisas, mas a gente tem que fazer também. Como escritor, ele conheceu a Ruth Rocha no começo dos anos 80. A primeira parceria que eles fizeram foi para produzir a Declaração Universal dos Direitos Humanos para Crianças e em seguida eles fizeram o Azul e Lindo. Mensagem de uma maneira muito singela, que é uma coisa que a Ruth também faz, porque a Ruth tem livros que falam sobre temas super complicados. se ela comunica, as histórias são leves, são gostosas e isso passa pela criança, não passa de uma maneira traumática. O último trabalho dele, que é o trabalho da árvore, ele teve uma preocupação que eu acho que culmina isso que eu estou querendo dizer do ativismo artístico. ele vai juntar as pessoas, ele fez trabalhos em fábricas, com pessoas, cada uma colocando a sua mão, o seu fazer e juntos criando uma obra. Eu acho que o legado que uma pessoa deixa não é deixado para uma pessoa só. Me fascina na obra dele a consistência dos valores que ele carrega nas obras. E como filha eu sei que na vida pessoal dele ele carregava os mesmos valores. O que me parece mais inspirador é justamente pensar nesse público que, em todas as pessoas que não o conheceram, mas que conhecendo a obra vão conhecê-lo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto